Fala pessoal, Lucas Reco, retor de imóveis na encosta da Serra Gaúcha. Hoje estamos na cidade de Presidente, Lucena, para mostrar esta chácara com uma área total de 4.500 metros quadrados, aproximadamente. E um chalé com 110 metros quadrados de áreas construídas, dois quartos e um escritório. Um chalé com aproximadamente meio ano de uso. Vocês vão ver que ele está praticamente novo. Vamos, então, pelo início da área. Portão eletrônico. Luz. Água municipalizada. Inclusive, aqui o proprietário fez uma fogueira. Para aproveitar os momentos, a ideia é ver o pôr do sol daqui. O pôr do sol se põe no verão nessa faixa aqui e no verão mais para lá. A área, inclusive, ela começa aqui, basicamente, no poste de rede de luz. Ela segue nessa cerca e vai mais ou menos até o banco aqui assim. E depois ela sobe até a pontinha. Mas nós vamos conhecer com calma toda a área. Tá bom? Então, as informações básicas foram dadas. Vamos seguir. Vou começar primeiro pelo chalé. E depois nós vamos na parte dos fundos da área. A área aqui, ela fica aproximadamente 5 minutos do centro da cidade. Então, ela é um acesso bem fácil. Você pega algo em torno de 1 km de estrada do chão. O restante, tudo asfalto. Aqui, inclusive, começando no chalé, ele tem um escritório que o acesso somente se dá pela área externa. Para vocês terem uma ideia, uma área de circulação toda. Um banco. Não sei se, para quem é do sul, se está de manhã, tomar um chimarrãozinho. Bem agradável. Vamos seguir. Entrar pela porta lateral aqui. Então, garagem para um carro. Churrasqueira. Uma janela. Da lista para o sul, verde. Então, temos aqui, sala de jantar, estar, cozinha, em um ambiente todo integrado. Inclusive, as esquadrias, elas estão novas. Não sei se vocês vão escutar. Elas estão deslizando bem. Olha os detalhes. Olha a madeira aqui, vocês vão enxergar bem. Está novo, né? Inclusive, olha o fogo. Está novo. Lico. O ar permanece. Então, aqui é a cozinha. Área de serviço. Então, aqui tem a cozinha. Tem espera para a pia, aqui embaixo. Então, até lavar a louça, pelo menos tem uma vista linda, de bastante verde. Sol azulão hoje. O dia está elaborando bastante. Inclusive, a água da calha, ela desce. Ela faz o acompanhamento e vai lá para baixo. A ideia é levar água lá para as rúdias. Vamos voltar, então, com todo o ambiente integrado. O proprietário, inclusive, fez algo para deixar mais reservada a questão da suíte. Uma parede. Segundo o dormitório. Vocês vão conseguir ver também os detalhes da chalera. o dormitório é a suíte, o quarto principal. bem amplo. Banheiro. Alvenaria. Importante, né? e tem o banheiro social. E tem o banheiro social. Então, realmente, uma casa nova, em ótimo estado de conservação. Quem quer morar, é uma boa oportunidade. E para quem quer passar o fim de semana, também, o fato de ela estar em ótimo estado de conservação, bem localizada. realmente, é bonito. vamos seguir para a parte dos fundos da área inclusive aqui tem vocês podem ver, tem um acesso aqui pode fazer daqui a pouco até embaixo dessas árvores fazer uma mesa tomar um café da manhã aproveitar botir a vista deixa eu fazer o acesso por aqui aqui é importante, tá? a fossa-filtro e também a casinha do gás o proprietário fez nessa primeira parte ele cercou tudo com cerca então, ah, você tem um cachorro ou algum outro pet e você quer deixar ele preso é bem tranquilo não vai fugir porque ele é todo cercado inclusive aqui tem um varal de pra louco o que passa é trator mas aqui se você quiser também tem um espaço pra um boi tem uma mini hortinha um espaço da mesa que eu falei há pouco no vídeo o que eu faria colocaria uma mesa aqui em cima embaixo da árvore pra aproveitar de manhã a sombrinha e tomar um café fora de casa vou mostrar a vista pra vocês então a área vai até o fundo aqui e ela vai até a pontinha da área aqui assim vamos então conhecer a outra parte esse fio laranja não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo é short antigo o proprietário tinha algum gado andou negociando então hoje não se faz mais necessário vou seguir pelo açude se vocês me escutarem meio ofegante porque o terreno é em declive então exige um pouco da minha forma física ela fez uma proteção pra açude né então inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui o proprietário ó aqui ele canalizou a água não sei se vocês vão enxergar tá inclusive aqui embaixo também tem o que que acontece ele canalizou a água que vem da rua ele canalizou tudo que vem por baixo e então a água aí pra açude é uma forma de aproveitar toda a água que vem e assim nós temos um galpão vou mostrar daqui a pouco pra vocês pra vocês verem a distância que a gente tá da casa é pertinho então como faz alguns dias que não choveu o açude tá tá baixo inclusive tinha feito um espaço aproveitar a sombra da árvore o açude quero colocar peixe aqui então aqui inclusive dá pra ver que tem um um poste que é a divisa da área então ela segue aqui vai até a árvore aqui de trás segue posteando a rua e vai até depois do galpão não sei se vocês ouvem os passarinhos agora é perto das duas horas da tarde só pra vocês ouvirem que é um lugar realmente tranquilo eu tô voltando nessa subida vamos lá daqui a pouco até tu gosta de um esporte hoje tá na moda o beat tênis por exemplo tem um amplo espaço daqui a pouco tu consegue trabalhar na terra fazer a tua a tua quadra futebol até uma quadrinha de futebol vou mostrar pra vocês o galpão então seguimos vamos pro galpão aqui a gente tem um acesso secundário pra área vamos pro galpão Seguimos aqui. Galpão. Se não tiver bagunça, não é galpão. Aqui o proprietário tratava os bois, o bem rústico, aqui tem a oficina, inclusive aqui a gente tem um galinheiro. O acesso secundário vem aqui, na propriedade, e tu tem o acesso principal da propriedade que é lá na frente. Então tu consegue separar as duas coisas, ah, quero morar lá, e aqui pra cá é trabalho, caminhão, nada passa pela propriedade, tudo pode vir por esse acesso aqui, né. Inclusive aqui tem uma árvore bem bonita. E a área, ela termina nessa pontinha aqui. Aqui o pessoal plantou as plantinhas pra dar uma enfeitada. Galpão. Então aqui vocês têm bastante espaço, por mais que vocês veem que são aproximadamente 4.500 metros quadrados, mas existe bastante espaço pra tu plantar, ter os bichinhos. 2.500 metros quadrados, mas existe bastante espaço para tu plantar, ter os bichinhos. Já aqui. Já aqui? Já aqui. Já aqui. Já aqui. Já aqui. Já aqui. Então, eu agradeço que vocês tenham me acompanhado até aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me deixar nos comentários, que eu vou respondendo todos. É uma pequena área, em Presidente Lucena, interior gaúcho, pertinho de Gramado, de Porto Alegre, fica bem no centro. E é uma ótima possibilidade. O preço hoje que a gente está trabalhando é R$ 425 mil, preço justo. Então, aproveitem para deixar o like, compartilhe com um amigo de vocês, alguém que possa ter interesse. E te inscreve no nosso canal. A gente tenta sempre que possível trazer mais areazinhas, chácaras, casas aqui na encosta da Serra Gaúcha. Deem essa força para a gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.